Vem uma viola que retiro da parede Quando é noitinha para pão de ar Vem uma canhola, meu canário, uma rede Sempre esticadinha pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina meu pedaço de torrão Meu ranchinho aqui no seio da mata Não precisa em que acedo o lampião Sinfonia do riacho da cascata Minha viola completa orquestração Eu sou feliz contigo Eu sou tão feliz por te amar Só eu sei o que sinto quando te beijo Só tu sabes acalmar os meus desejos Quando eu tenho entre meus dedos Os teus cabelos Quando eu tenho preso em meus lábios Os lábios teus Querida, te amando, amei demais Eu sou o mais feliz dos mortais Se eu pudesse novamente em teus braços Ter tua boca novamente para beijar Tuas mãos em minhas mãos Tuas mãos em minhas mãos nervosamente Eu sou o mais feliz contigo Daria tudo para matar o meu desejo Daria tudo para voltar o que passou Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, por favor Volta, que este alguém não te esqueceu Volta, meu amor Volta, por favor Volta, que o lugar ainda é teu Volta, que o lugar ainda é teu Eu te quero tanto, meu amor Eu te adoro tanto, querida Adoro os teus gestos Teus carinhos, teu olhar É meu destino Eu nasci para te amar O aroma que emana da tua boca A luz que emana dos olhos teus Me faz infeliz, infeliz, graças a Deus Vivo perdido no infinito Nos olhos teus Ah, como é bom amar Amar é viver Sentir o prazer Nos bravos de alguém Ah, como é bom amar Amar é viver Sentir o prazer Quando se quer bem Que me importa que outros digam que eu te quero Sincero Que me importa que outros falem mal de ti O que me importa é ter o teu amor Sincero Que me conforta e a vida me sorri Quando os meus lábios Quando os meus lábios Em teus lábios sensuais Quando os meus braços Em teus braços divinais Sinto mais desejo Mais calor em meu amor Querida Querida Há mais vida Em minha vida Viver A alegria de viver É ter um grande amor Amar, amar E nunca esquecer Viver Alegria de viver É ter um grande amor Amar, amar Até morrer O nosso amor Não é segredo Pra que ocultar O direito de amar Ter-te em meus braços Beijar tua boca Nesta ânsia louca Indiferente ao que possam falar Isto é o amor O amor que nos vai reviver O amor que nos vai esquecer Na vida alargou o amor Isto é o amor O amor que nos vai reviver O amor que nos vai esquecer Na vida alargou o amor A vida à fürst O amor O amor que nos vai ouvir O amor que nos vai violar I am ben Legenda por Sônia Ruberti